Olha a pose do cara. Vamos tosar o pé, Bolt? Barriga ou pé? Barriga. Dá a pata pra gente tosar. Bolt. Bolt. Que Bolt? Dá a patinha pro tio tosar. Isso. E o barrigão? Vamos tosar o barrigão? Ai, meu Deus. Vamos rapar esse pontão. Levanta a barriga pro teu rachupar. Ai, meu tio. Levanta, pata. Tá aqui? Sim, ó. Segura aí. Que lindo que esse molecão tá, tio. Vamos raspar aqui pra ficar carequinha. Toalhinha pra amortecer as costas, né, Bolt? Porque eu tô gordinha, gente. Gordinha não dá pra... Precisa deitado ali na pedra. O que você quer raspar agora? Patinha pro tio tosar. Gordinha não dá pra exercitar esse minutinho. Ah! Você safado, tio. Barriguinha, vamos raspar.